Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou de um povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Amém. 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 Fue cura. Música. Música. Hasta el cielo no me quiero ganar, you've taking me higher. Ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah Estou olhando e não posso enfriar Me agasta praia Ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah Foi tu Foi tu Ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah Hey, do you remember we said hello And you asked me by my Levi's t-shirt Said you are a friend of mine My, oh, my You must have saved me about a thousand times I wouldn't be the one I am today If you hadn't been a friend of mine I am misbehaving I'm just telling you the truth Take my love for granted Yeah, I give it all to you Make me count for something Yeah, feel it in my heart God only knows what I've been If you haven't been a friend of mine That went to my heart That went to my heart Hey, 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 hey I haven't seen you run since high school High school How you doin', do you still remember me? Are you still a friend of mine? You're still a friend of mine Now I see Why I get nervous when you look at me It's like your eyes are trying to tell me something That you're more than just a friend of mine I am misbehaving, I'm just telling you the truth Take my love for granted, yeah, I'll give it all to you Baby come with something, yeah, I'm feeling in my heart that only knows what I do o o o o e e o o o o é o o o o o Prra! 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 Fai se shrine! Firefly! Chuby, diga algo. Cê é kota. Eui, tu dizia bem! Não me dêem! Eui, tu faz muito. Até que você está alouacado porque você quer ver o Koki? A BABBA! A BABBA! A BABBA! A BABBA! Não é, você pode chastar. Fui você pode chastar, e você pode chastar. Especialista, canais, brombores. Mas o que você diz? A BABBA! A BABBA! Mas o brilho vai dormir! A BABBA! A BABBA! Junhi! Ele nessa sequela! Ela serve, ela vem! Tiago, ele aí! haltenppy,�이i! igo,pude! Laurie? Ehm! Ehm! Swaín! Caralho!